Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Plank Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, sou cofundador e diretor do Colégio Plank e é um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio falando sobre temas relacionados com a educação. E hoje a gente tem um papo super importante sobre alimentação e nutrição na infância e na adolescência. Um assunto super importante para todos os nossos estudantes, todos os jovens. A gente fala tanto de aprendizagem, a gente fala tanto de cultura, a gente fala tanto de saúde física, de saúde mental e nada disso é possível sem uma nutrição adequada, sem uma alimentação adequada, sem que a gente saiba colocar bom combustível para que a gente possa fazer todos os voos que os nossos jovens querem fazer. E para falar sobre isso trouxemos duas especialistas. Vamos começar aqui com a Laura Escobar. Laura, muito bem-vinda. Muito obrigada, professor, pelo convite e toda a família Plank também. A Laura é especialista em nutrição clínica materno-infantil pelo Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da USP, educadora e preceptora em nutrição clínica na Universidade de Arambi Morumbi, aqui de São José dos Campos, pós-graduanda em comportamento alimentar e coach nutricional, disciplina positiva na alimentação, seletividade e dificuldades alimentares. E por aí vai, ou seja, uma especialista em nutrição, em alimentação, em bons hábitos. E a Natália Trois. Natália, prazer ter você aqui. Prazer é meu, obrigada. Natália também nutricionista, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em nutrição clínica pela Universidade Gama Filho, pós-graduada em nutrição, oncologia pediátrica pela Unifes, PIP, EPM, mestre em comportamento alimentar. Gente, viram sócio-proprietária da Petit Saúde Infantil. Temos aqui duas especialistas, vou tentar aprender muito hoje com elas, pra melhorar tanto os meus hábitos quanto os hábitos dos meus filhos. E, gente, vamos lá, vamos começar esse papo falando, trazendo aqui Natália e Laura, os desafios de uma alimentação saudável. Quem quer começar? Como é que a gente define uma alimentação saudável? Vamos começar com mais novos? Então, vamos lá. Vamos lá, Laura. Eu acho que esses desafios, gente, são diversos, porque comer não é só ingerir comida, né? Eu acho que comer tem todo esse contexto, onde a gente tá, com quem a gente tá, é uma viagem, é em casa, é na rotina, é na correria. Então, tudo isso interfere no que a gente vai comer, qualidade que a gente vai comer, o acesso que a gente tem ou não tem naquele momento. Eu acho que os desafios são muitos, na verdade. E eles vão divergindo, na verdade, de acordo com quem que a gente tá falando, qual que é a idade, né? Porque a forma com que eu vou lidar com uma criança de 8 pra 12 anos é diferente de uma criança de 15, 14, 16. Então, cada um vai ter as suas demandas sociais, né? E tudo isso demanda também essa orientação um pouquinho mais direcionada. É, eu acho que o maior desafio hoje, agora eu vou falar com o mais velho, né? Da nutrição dos 20, 25 anos. De 25 anos pra cá, o maior desafio, principalmente pra gente que é mãe, é a questão da, não é nem só a questão do meio, onde a criança e o adolescente estão inseridos, mas a questão da indústria. Tá, perfeito. A gente não tem mais a televisão como propaganda, mas a gente tem ela na mão deles, né? Exato. Então, isso... E vem demandas, assim, de vídeos e de danças e não sei o quê, e de alimentação também, de hábitos, né? Alimentares, maioria das vezes errados, na palma da mão deles, e que a gente não consegue mais controlar. Perfeito. Quando você via, ah, você vem no desenho, você, ah, na hora da propaganda, você consegue, conseguia, né? Antigamente desligava, nos programas infantis, você conseguia dosar ali, isso vê, isso não vê. Perfeito. Agora, um desafio muito importante, ainda mais eu que sou mãe de adolescente, é a informação na palma da mão. E o que que tá chegando pra eles, né? Da forma que tá chegando. E são diferentes tipos de informação, né? É a informação, a propaganda em si daquele produto, do produto, ou pessoas, os famosos influencers, que podem ser bons ou maus, como em qualquer profissão, que às vezes vão dar caminhos errados, e muitas vezes com um poder de convencimento assustador. E o jovem compra aquilo com uma absoluta realidade. E às vezes essa habilidade de oratória, quantidade de seguidores e tudo mais, passam como se fosse uma certa credibilidade pra criar informação, que na verdade não. A gente tem aí online, né? Um monte de gente dando orientação, de que suplemento que toma, como que toma, faz assim, faz assado, isso é bom pra emagrecer, isso é bom pra ganhar massa. E aí coloca, ontem vez eu te digo, ah, eu guguei. Eu falei assim, guguei, fiquei meio assim, né? Ah, entendi. Botou no Google, pra usar a creatina. Aí a primeira pergunta que eu faço, você tá no Google? Você tava, apareceu você lá, a dose de creatina pra você? Isso. Ou até agora com a inteligência artificial, né? Também tem ela, eles o jogam dessa demanda. dois episódios atrás, quando a gente falou de atividades físicas, a gente falou muito sobre isso, né? A credibilidade, a pseudo-credibilidade, que o volume de seguidores, ou capacidade oratória, ou qualidade da edição do vídeo, tem de poder, de convencer o jovem, muitas vezes também o adulto, de práticas equivocadas, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses mitos. Mas, vamos lá. Então, os desafios são enormes, e a gente tem que buscar construir verdades, construir hábitos. Qual que é a importância, e aí vamos tentar levar o nosso papo aqui pra diferentes faixas etárias. Eu acho que a gente tem um grupo de faixa etária ali, de crianças de 11 a 14, 15 anos, que é o pré-adolescente, adolescente. É adolescente, não pode falar pré mais. Não, porque senão parece que a gente está desqualificando eles. Tem ali o jovem que está finalizando o seu ensino médio, que seus 16, 17 anos, na terceira série, com estresse da escolha da carreira, do vestibular. O aluno que está ali no começo da graduação, e também os pais, os adultos dessa relação, que até onde eu percebo, até como exemplos em casa, são os exemplos que constroem as verdades em casa. Então, a importância também da consciência correta para os pais. Então, vamos lá. A importância de uma alimentação saudável nessas fases, como é que vocês trazem essa importância e o que é uma alimentação saudável? Vamos pensar assim, né? A gente está falando de um organismo que ainda não está adulto. Tá. É um organismo que já passou daquela fase inicial de crescimento da infância, mas que ele ainda está em desenvolvimento e ele ainda está numa fase de um boom hormonal. Então, é muito hormônio, é muita coisa acontecendo, e é muita mudança, né? É muita mudança. Principalmente na área de escola, se você for receber até o quarto ano, a criança leva o lanche, tem a questão da lancheira, tem a questão da mãe ainda dominar. Ainda tem um certo controle. Ainda tem um certo controle. E depois entra com 11, 12 anos, você começa a perder esse controle. Você começa a perder isso. E controles até a página 2, né? Porque eu já vi muita lancheira com doritos. Não, não. A mãe que manda o ultraprocessado na lancheira. E até a criança faz trocas. Eles trocam. É comum eu ter paciente que leva. Olha, meu chegou a fruta aqui, mas eu quero esse aqui. Ah, troca. Não, ou até assim, mãe, eu preciso levar uma quantidade maior, porque eu vou dividir com as minhas amigas. Isso é comum de acontecer também. Bom. Então, acho que essa demanda, como a Laura estava falando, a gente vai... Dos 11 aos 13, 14 anos, na parte do estirão ali, é uma demanda nutricional diferente da fase pré-vestibular. Tá, perfeito. Onde a gente tem que se preocupar com outros nutrientes. Por exemplo, assim, a questão do estudo, a questão da concentração, a questão do tempo que fica na escola, ou então fora de casa, de atividades. Ainda tem a questão de uma criança que é esportista, que tem muitas, né, nessa faixa etária que começa... Que faz o consumo energético. Ou esportista, ou, né, dança, enfim, que também, dependendo do grau aí de prática, também precisa. Então, são demandas que além do crescimento, além do estirão, além do vestibular, ali, não sei o quê, tem a demanda, tem essa demanda externa, né, de outras atividades. Então, mais do que falar alimentação saudável, alimentação adequada. Adequada. Adequada a atividade, é o estilo de vida ali, tanto da criança, do adolescente, quanto da família. E, assim, o que a gente vê muito, né, é... Eu sempre também falo uma coisa pros pais, não exija do seu filho aquilo que você não faz. Então, se em casa, como você falou, não tem o exemplo, não tem a salada, não tem o arroz, o feijão, a carne, né, enfim, não tem o hábito de tomar água, não adianta você exigir isso da criança ou do adolescente. Então, é muito importante a gente também ter esse olhar, assim. Que são os paralelos com tudo, né, Natália? Porque quando a gente fala de... Já foi tema aqui do nosso Plank Talks, a gente falar de uso de tela. Se os... Não adianta o pai proibir o uso da tela se o tempo todo ele tá na tela. Com... Ah, eu tô trabalhando. Não adianta ele falar precisamos ler se o filho nunca viu ele lendo. Sim. Quer dizer, esse é o desafio de ser educador, de ser pai, de ser exemplo, que é trazer hábitos, seja ele qual for, pra dentro de casa, porque é ali que a criança vai se espelhar. É ali que ele vai copiar. Muitas vezes, André, acaba acontecendo também dos pais até terem um hábito saudável e o filho não pôr isso em prática. O filho não ter. Ele fala, não, mas a gente come, a gente tem. E aí, talvez seja um outro momento desse olhar mais individualizado também. Porque é legal, se a gente tem um ambiente familiar que propicia uma saúde nutricional ou uma alimentação mais adequada pra aquele jovem, a gente tem que entender, então, o que que tá acontecendo naquele micro-universo ali que ele tá vivendo naquele momento que tá difícil ou que não tá rolando organizar ou, enfim, porque esse direcionamento individualizado é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. Às vezes, o ciclo de amizades, né? E também tem coisas que a gente não percebe que a gente vai fazendo ao longo dos anos. Por exemplo, a gente tem uma alimentação saudável, pai e a mãe. O filho, não. Mas por que será que não tem? Porque muitos casos, né? O filho, a criança é pequenininha, o que que você faz com a criança quando você vai no shopping? Meclanche feliz. Ih, pode falar, gente. Desculpa. Não tem problema. Pode. E aí, você vai lá e você come agora, sei lá, no coco bambu e você vai no coco bambu e pede um camarão e pede pro seu filho um macarrão ou então um bife e batata frita. Né? Então, isso vem vindo. Então, você tá saudável, mas o seu filho se comeu a mesma coisa que você, virou um coitadinho. Nossa, vai passar vontade. Nossa, mas não sei o que. Nossa, ele precisa do brinquedo. Nossa, ele precisa não sei o que. Então, é uma linha tênue, assim, da gente seguir, né? E vai associando as trilhas cognitivas dos caminhos neurológicos ali e prazer é aquela comida que não é tão saudável. O prazer é aquela comida daquele momento. E a gente foi deixando, né? Até as comemorações, até a própria palavra comemorar tem a ver com comer, né? Exato. E a gente foi tirando esse momento especial, porque eu quando era criança da Coca-Cola era só domingo. Exato. A gente foi, a gente não tem mais essa relação com a comida desse jeito, né? É tudo muito... Eles têm tudo muito acesso. Eu estive em Belo Horizonte agora, sou mineiro, né? Fui visitar a minha mãe e a gente tava falando sobre isso. Falei, mãe, lembra que brigadeiro era uma coisa que a gente comia no nosso aniversário? Isso. E olhe lá. Agora não, agora até aqui no lanche. E fazia em casa o brigadeiro, não tinha essa questão do brigadeiro comer, de comprar, a facilidade do acesso. Agora tem na cantina. É. Então, assim... Esperava o aniversário pra comer o brigadeiro. E essa construção de hábitos, eu acho que foi algo que mexeu muito depois da pandemia. Eu acho que mexeu muito na alimentação de muitos jovens que ficaram aí com essa ansiedade coletiva, né? Todo mundo com essa ansiedade coletiva, mexeu muito com esse emocional. A gente tem até alguns estudos, né? Que já fizeram essa comparação do peso das crianças pré-pandemia, pré-isolamento e durante o isolamento. O ganho de peso que a gente teve médio aí foi de 8,5 kg. que a gente teve de crianças de 7 a 18 anos. Nossa. Que pra esse organismo que está desenvolvendo... É muita coisa. É muita coisa. E isso tem um impacto, claro, por que aconteceu isso? Por várias questões, né? A gente não ganha isso nem no primeiro ano de vida, né? Exatamente. Que é onde a gente mais ganha peso e cresce. É verdade, olha só. Então, assim, foi um ganho de peso muito significativo, né? Então, hoje, acho que a nossa demanda de consultório maior é emagrecimento infantil, obesidade infantil, também seletividade, dificuldades alimentares, mas... Igual de massa. Ou associado, tudo isso junto. É, tudo isso junto, então bem de massa. E essa... Existe também, dentro do que eu tenho estudado sobre isso, existe também a não... A desnutrição, mesmo sem a obesidade, né? Exatamente. Também existe isso. A gente fala de fome oculta. Porque ele pode estar se alimentando com calorias vazias, vamos dizer assim. Exatamente. Esse é o tema. Ele está obeso, porém desnutrido. Isso. Isso é... São dois conceitos diferentes. A gente fica com aquela imagem, né? Da bochecha rosada, tá tudo certo. Não, o problema dele é que come demais. Não, você tem que comer bem. E quais são os grupos alimentares? Porque, às vezes a gente, no Plank Talks, eu tenho tentado sempre trazer, às vezes a gente tem a sensação que as pessoas dominam as informações que a gente traz aqui e a gente não desce no nível que precisa descer. E aí eu sempre peço licença para a nossa audiência, porque eu sempre tento trazer a informação básica, porque é essa base que falta muitas vezes para as pessoas poderem se comportar melhor. Que grupos alimentares são fundamentais que as crianças, os jovens, tenham no seu dia a dia? E que grupos alimentares, se esse é o tema, vocês me corrijam, que a gente deve evitar? Que a gente fala assim, não, vamos deixar isso mais no final de semana, vamos deixar isso para alguma situação extraordinária, mas no dia a dia vamos tentar ficar dentro desse volume de controle. O que seria isso? A gente tem no Brasil um benefício incrível que é a nossa natureza e a nossa cultura alimentar, que ela é muito rica. Então isso facilita muito. Mas a gente tem um documento do Ministério da Saúde chamado Guia Alimentar da População Brasileira. Olha! Dentro desse guia, a gente tem orientações para diversas faixas etárias e existe um material que se chama Pirâmide Alimentar. Pirâmide Alimentar. E a Pirâmide Alimentar, ela é uma pirâmide, né? E a base dela são os alimentos que devem ser priorizados e eles vão diminuindo o quanto eles têm que aparecer nessa rotina, né? A base dela é carboidrato, mas quando a gente fala isso é um cuidado, porque o carboidrato que está lá é arroz, é macarrão, é comida saudável, né? Batata. Batata, são tubérculos, enfim. Mas aí vem as proteínas, os vegetais, as frutas são mais assim. E aí vem as frutas, aí vem os lácteos, até que a gente chega no grupo dos açúcares. E esse grupo, normalmente, quando a gente fala do carboidrato, todo mundo pensa, nossa, então a base é carboidrato, mas é carboidrato qualitativo, né? A gente não está falando de carboidrato complexo. Não é pão? Não, o pão também não é. Não é farinha? Me explica o que é isso. Não é ultraprocessado. Isso. Ultraprocessado. É o alimento mais in natura ou minimamente processado. Tá. Né? Então a gente está falando de classificações aí, já nutricionais, mas dentro desse guia alimentar da população brasileira, que é um material riquíssimo que a gente tem, ele é até um dos exemplos, né, internacionais que a gente tem de modelo, e ele explica, basicamente, todas essas bases nutricionais. Os grupos que a gente precisa priorizar para qualquer desenvolvimento são esses principais. Então a gente está falando tanto dos macronutrientes, então carboidrato, proteína, gorduras, mas gordura saudável, carboidrato também. É um conceito, assim, mais fácil de entender a pirâmide. Embaixo, são os energéticos. Isso. São aqueles, são os alimentos que dão energia para a gente. Tá. Aí no segundo andar ali, né, são os reguladores, verduras, legumes, frutas, que regulam o nosso organismo. Fibra. Que tem fibra, que tem mais minerais, vitaminas, então eles regulam, né. Depois os construtores. Proteínas. São as proteínas, isso. Muscular. Que constroem. Olha, eu tô... Tá vendo assim. Tá, é. Tá mais fácil. E lá em cima, os energéticos extras, que daí entra sorvete, bala, chocolate, óleo, gordura, açúcar, enfim, lá em cima. Assim, é um conceito mais fácil. E quanto mais em cima, menos se consome. Menos se consome. Menos deve estar frequente nessa rotina. Tem lápis. Você pode, ok, até porque gordura faz parte, né, do nosso, da nossa alimentação, porque você vai refogar o arroz. Você usa o óleo, mesmo ele estando lá em cima na pirâmide. Você usa um azeite na salada. É. Aí hoje, hoje não, porque isso já faz muito, acho que em 2000 e... Nossa. Em 2002, foi feita até a pirâmide alimentar para crianças de 2 a 10 anos. Olha. Então, ela tem essa divisão também para a idade escolar. A gente tem de 0 a 2. E de 2 a 10. Eu posso falar isso porque eu participei desse documento. E faz só 20 anos. Foi daqui a pouco. Foi 21 anos. Você estava indo no colegião. Eu estava. Não, e a gente foi num congresso, eu e a Laura, e a gente encontrou a Sônia Tucunduva, filha, que é a referência da nutrição. E foi ela que fez a primeira pirâmide. Enfim, nessa época, eu vim de Florianópolis para cá, coletar dado para ela. E eu encontrei com ela e ela falou assim, nossa. Ela lembrou, né? Ela lembrou, assim. Foi mais de 20 anos e a gente... É uma referência muito legal. E nessa época, a gente ia nas escolas. Isso foi um projeto muito bacana. Como a gente chegou nessa pirâmide, a gente tinha um grupo em Florianópolis, Campinas e São Paulo, Rio de Janeiro, de estudantes de nutrição. E eu estou contando uma história, mas é rapidinho. A gente ia nas escolas e ficava no recreio com pranchetas. Pesquisando. Observando se aquilo que a criança... O que a criança trazia de lanche e o que elas estavam comendo e tal. Então, isso a gente criou um diário de alimentação e atividade física que foi o DAFA e esse documento foi publicado, enfim, foi validado. E daí, a gente surgiu da pirâmide. E como que a gente chegou nessa pirâmide alimentar infantil? A gente mandava pra casa um semanário, as mães escreviam o que as crianças estavam comendo e o que as crianças diziam que comiam na escola. A gente também ia na escola, via se as informações batiam e foi vendo quais os alimentos eram mais comuns. O que que entrava nessa pirâmide alimentar infantil? O que que ia na base? O que que ia na... Quais são as frutas? Tanto que a nossa pirâmide, por exemplo, não tem pitaia, vamos supor, porque não é uma fruta comum, né? Corriqueira. Então, foi feito esses cálculos de porção com base nessa população porque a gente também fez peso e altura desses escolares. Então, foi feito todo um estudo pra gente chegar nesse documento. É uma coisa muito bacana. O que ocorreu aqui? Quando a gente fala de educação alimentar, talvez sejam os dois, mas o que que é mais... Por onde é mais eficiente atuar? Educar os adultos, os pais, ou educar as crianças? Ou não faz muita diferença? Faz toda a diferença. Por onde que começa? Onde que a gente coloca a nossa energia? Olha, quando a criança, eu falo, quando a criança tem até sete, oito anos, é mais nos pais. mas depois disso é na criança, é no adolescente, é no jovem. É onde ele tem o poder de até mudar o hábito do pai e da mãe, de trazer informações pertinentes, né? E reais, né? E verdadeiras pra dentro da família. E de ser mais seletivo. E de ser mais... Criterioso. Criterioso. É porque seletivo, hoje a gente fala que seletividade já faz uma coisa negativa. Criterioso. Isto vai me fazer bem, isto não vai me fazer tão bem. Isso. E eles conseguem... Por isso que eu gosto de fazer a consulta depois de dez, onze anos sem o pai e sem a mãe. Tá. Porque aí você consegue entender o que que tá acontecendo realmente, o que que é real. Porque a mãe, ah, ele não come nada e tá assim. Ah, ele come... Nossa, ele... Não sei como que ele ganhou peso, né? Então, não sei por que... Então... E eles trazem demandas diferentes. Ele acaba podendo as respostas. Ele vai falar, a mãe responde por ele. Não, não é assim, não. Em casa sempre tem. Sempre tem em casa. Sempre tem. Você que não come, né? Eu tenho uma pré-adolescente de doze anos em casa. Tá. E em casa, a minha esposa, ela cuida muito de ter sempre muitas opções boas. E nem sempre a Maite come. Eu dedando ela aqui, ela vai ficar brava comigo. Dando nome. Desculpa. Desculpa, Maite. Nem sempre em casa ela come. Mas quando ela vai na casa de uma amiga ou num restaurante, ela come. É porque existe a referência. Porque existe a referência. Mas assim, em casa ela nega. Hoje, por exemplo, tinha brócolis no almoço hoje. Não, não quero. Se tivesse na casa, comeria. Mas como que ela vai fazer esse comportamento com alguém que ela não tem intimidade, que não é pai, que não é mãe? Aí ela acaba cedendo... eu vou comer. Claro, claro. Claro. Porque assim, e outra coisa, é isso como a Laura falou, além de ter referência, ela sabe que tá certo comer. Só que em casa, ela tem o poder de dizer sim ou não. Ela consegue, né? Eles conseguem jogar. E isso que você falou, né? Da educação alimentar. Ela vai ficar muito brava com isso. Ela vai. Eu já ia falar da Malu também, mas eu não vou falar. Vou ficar um pouco queca agora. E eu não vou falar do Benjamin, que ele é fundamental 1. Tá certo. Mas a gente tem... Isso que você falou, né? Da educação alimentar e nutricional. Isso é uma prática que a gente aprende na faculdade de nutrição, né? Então, a gente tem isso muito direcionado muitas vezes pra educação infantil, né? Mas quando a gente começa a direcionar para adolescentes, né? Pra pré-adolescentes, jovens, a gente precisa direcionar de uma maneira que seja prática e que faça sentido. Não adianta falar pra eles assim, ai, come, senão você vai ficar doente. Eles não têm esse conceito. Ou então eu falar assim... Isso é do cérebro, não tá ali, não é. O futuro, não tô entendendo. Não tá formado ali, né? O cópex pra... Ou eu trazer o conceito de prevenção pra ele, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu compro um hambúrguer aqui e fica tudo certo, né? Só que quando a gente começa a ter jovens, e posso dizer que na pandemia, cada vez mais a gente tá tendo o diagnóstico de pré-diabéticos, né? Então, esse diagnóstico é algo que a gente só via em mais velhos. A gente não via em população tão jovem esse diagnóstico de pré-diabetes como tá aparecendo hoje em dia. E esse diagnóstico nos mostra o quê? Um ambiente, talvez, alimentar inadequado pra aquela criança, pra aquele jovem, ou a gente já tá falando aí de resultados de uma infância totalmente desregulada em alimentação. Porque eu anotei aqui pra gente conversar, acho que a gente já tocou sobre isso, mas só pra gente poder fazer aqui um recorte, claro. Como é que eu equilibro as necessidades nutricionais de uma criança, de um adolescente, com o que a gente sabe o que é o correto, dentro da pirâmide, dentro das boas práticas, com essa oferta de alimentos que existem dentro de um shopping, dentro de um cinema, dentro da escola, do convívio. Como é que vocês orientam que haja esse equilíbrio? Porque negar completamente o ultraprocessado talvez não seja algo real. Não, não é o caminho. Como é que é isso? Na verdade, assim, né? A gente tem, quando a gente restringe algo, a gente dá mais importância pra aquilo. Então, por exemplo, come tudo, senão você não vai ganhar a sobremesa, não vai ganhar o chocolate, não vai ganhar... Eu tô colocando esse chocolate num nível de importância que eu tenho que passar por essa penalidade de comer a comida saudável pra ganhar esse desejado, né? Agora, quando a gente começa a desconstruir, a gente tem que começar a colocar no lugar. Tem problema a gente comer uma pizza? Ah, eu quero comer pizza. Não tem problema a gente comer uma pizza. A gente almoçou pizza hoje. É verdade. A gente quem que era válido? Mais duas. Ah, tá, legal. Então, assim, a gente pode comer uma pizza? A gente pode comer uma pizza. Mas, vamos colocar a pizza num dia combinado? O problema é a urgência dessa necessidade. Então, por exemplo, a gente tem tipos de fome. Então, a gente tem aquela fome orgânica que é a fome que dói a barriga às vezes. Que é aquela fome que vão te dar uma maçã ou um chocolate. Você vai comer porque você tá com fome. Você vai comer o que aparecer. A gente tem aquela fome social. Você vai num cinema assistir aí Barbie. Boa. O que você espera comer no cinema? Pipoca. Ah, você não espera até uma saladinha? Não, pipoca. Porque tem um comer social ali envolvido com essa pipoca. Com esse ambiente que você vai. Ainda tem o comer do tédio. Eu só aprendi com um paciente meu de 12 anos. Ele me manda áudio assim estou com fome de tédio. O que é fome de tédio? É aquela coisa. Estou no celular estou em casa Estou injuriado. Estou injuriado. Eu preciso além de estar aqui eu preciso comer alguma coisa. É preencher meu vasinho interior com alguma coisa. É. E aí o que é se é alguma coisa? É o que você tem em casa, certo? Se você tem em casa bala, chiclete, chocolate, pirulito, vai nisso. Vai nisso. Se você tem em casa cereal, enfim, fruta, pão, queijo, leite, vai nisso. E nesses tipos de fome quando a gente tem a, sabe aquela vontade muito específica? Que vontade de comer o chocolate e tal. Ou que vontade de comer o doce da minha mãe. É uma vontade muito específica. Então é vontade de, não é fome. Quero comer, mas não sei o que. Aí abre o armário e fica pensando. Abre a geladeira e fica pensando. É uma ansiedade por mastigar o armário. Então esse é o tipo de fome que a gente tem que colocar no lugar dela. Então legal. Você está com vontade de o que? De pizza? Então vamos combinar que sábado vai ser a noite da pizza? Porque você já sabendo, você já está trabalhando essa ansiedade alimentar. Vou ter. Vai ter. Não é proibido comer pizza. Tá. Mas existe o momento certo de comer pizza. Porque poxa, a gente acabou de almoçar uma feijoada, a gente vai jantar pizza. Entendeu? Você mesmo já deu essa resposta. Tem que ter um equilíbrio. É. Né? E esse equilíbrio vem com essas pequenas sugestões de rotina familiar e de rotina alimentar. E a mesma questão, por exemplo, a gente almoçou pizza, mas claro, tem pizzas e pizzas. O que a gente almoçou é uma pizza de uma massa italiana, né? Com azeite no especial. Com azeite, não sei o que. Aquela massa de fermentação natural. Enfim. Eu até sempre falo que pizza, pra mim, é um dos alimentos mais saudáveis. Se você puder, souber fazer. Porque tem lá o carboidrato, tem o energético, tem o regulador, né? Que você pode colocar um brócolis, você pode colocar um tomate, você pode colocar uma rúcula. Tem o construtor, que é o queijo. Tem um molho de tomate, se for bem feito, ali caseiro. Ou se você está fazendo uma de frango ali. Com frango, você consegue colocar proteína. Então, você consegue. A gente está fazendo esse pregão mas, no shopping, por exemplo, é a questão de condicionar. Se uma criança é condicionada a ir no shopping e achar que ela tem fast food, ela vai ser uma adolescente que vai no shopping e quer o dinheiro para comer fast food. Então, vai atravessar aqui, estar aqui na escola. Se é um adolescente que só tem esse conceito de, nossa, tenho a liberdade hoje, estou aqui, estou com o dinheiro, vou comer o que eu quero. Eles vão andar e vão comer um hambúrguer lá embaixo. Exato. Ou vão comer pastel aqui do lado. Mas, se é uma criança que já está condicionada, não, eu posso comer pastel a hora que eu quiser, eu posso comer não sei o que, eu vou atravessar a rua e vou pegar uma comida saudável no restaurante da frente. Exato. Então, assim, é tudo como a Laura falou. Quanto mais a gente fala ou não nessa faixa etária, mais isso vai virar um sim. Eu acho que a gente abordou bem esse ponto e eu queria ir para um outro extremo. eu vejo também com os nossos alunos muitos fazendo dietas restritivas. Eu acho que existe um, é a minha percepção, eu posso estar enganado, mas existem alguns modelos dos meninos, a gente falou um pouco isso quando a gente falou de atividade física, dos meninos que querem ficar fortes, das meninas que querem ficar com determinado corpo. Existe um modelo que a mídia vende, que as redes sociais vendem, que não é verdade para todos os adolescentes, para todas as crianças, mas muitos entram nessa onda. E eu vejo muitas fazendo dietas restritivas ou indo para dietas da moda ou indo para esses consumos de whey proteins. E eu não estou condenando nem falando que está certo ou errado, mas eu queria que vocês pudessem trazer reflexão sobre isso, os perigos dessas dietas e o perigo dessas modas que a gente está vivendo. É, eu acho que... Eu vou começar depois você fala, eu acho que para menino é um pouco mais fácil a gente trabalhar, porque se eu recebo um adolescente no meu consultório, ah, eu quero ficar com o abdômen de fulano de tal, eu quero ficar... Então, a primeira coisa, o que você acha que ele come? Como você acha que é a vida dele? Quantas horas de treino ele faz? Vamos traçar você, vamos colocar você aqui e vamos colocar o seu ídolo do lado. Porque ele, para chegar nesse corpo, o resultado, ele teve um caminho ali para seguir. Não é só o corpo, não é só a dieta restritiva ou enfim. E às vezes a dieta restritiva é de restrição de coisas que eles comem muito, gordurados, gordura, ultraprocessados. Então, assim, menino, eu acho que é um pouco mais fácil, porque o comportamento alimentar masculino ele é muito diferente do feminino, porque o feminino, além da estética, tem essa questão de agradar o outro. O menino, ele quer aquele abdômen para ele mesmo. Vocês acham que eles querem para as meninas? Não, eles querem para ele entre eles. Entre eles, né? A mulher já não, ela quer aquele corpo para atrair as meninas, né? Para atrair os meninos e também para... Mostrar para a colega que ela está bem. Que ela está com a barriga negativa, né? Que o negócio também é barriga negativa, a gente não intermitente. O que é barriga negativa, gente? Barriga negativa é como a barriga fica... Para dentro. Para dentro dos ossinhos do quadril. Nossa, gente, eu não tenho nem noção do que é isso. É. Eu também não tenho. Eu já tive. Eu não tenho mais. A barriga é positiva. Negativa. Vem assim, faz assim. Nossa, elas querem isso? Elas querem isso. A barriga negativa. A barriga negativa. Gente do céu. Então, assim, as meninas, eu acho que elas sofrem mais pressão mesmo. E por mais que elas... E é muito louco, porque essa geração está numa vertente feminista, mas quando chega nessa parte de imagem corporal, eu até falo, falo até para a minha filha, Malu, ué, o feminismo acabou, né? Esse negócio de empoderamento, bababá, chega nessa, na hora de escolha alimentar, de imagem corporal, ainda, a gente ainda... Na sua leitura, as meninas sofrem uma pressão maior. Impostas por ela e pela sociedade, muito maior que os meninos. Muito, muito maior. Eu acho que é o equilibrado, eu acho, viu? Ah, não, não sei. Eu acho que tem. Porque eu tenho visto, a gente falou disso na questão da atividade física, alunos que se lesionam pelo excesso de carga. Então, as meninas querem ficar com a coxa grossa, por exemplo, aí vão lá no leg press e botam lá N quilos. Muito mais do que aquela articulação, aquela musculatura, aquela estrutura óssea, comporte. Da mesma forma, eu vejo o extremo da dieta. Eu já acompanhei casos com as nossas orientadoras, não são volumosos, mas são casos de alunos que chegam sem ter jantado, sem ter tomado café, porque estão fazendo jejum intermitente, que é um negócio meio da moda, só que um gasto de energia, de assistindo aula e fez atividade física à noite, vai fazer sapateado à tarde, dança, musculação e fracos. Sim, ficou fraco, fica, essas restrições alimentares, essas dietas da moda, na verdade, o que são? São estratégias nutricionais, a gente tem diversas estratégias nutricionais, tem a estratégia low carb, tem a do jejum, tem a cetogênica, tem a hipoproteica, a gente tem diversas estratégias, que funcionam para alguns e não para outros. Legal você colocar isso. Então assim, às vezes a gente traz uma dieta, ah, um jejum intermitente, que legal, tem gente que fica super bem sem se alimentar na parte da manhã, eu passo mal, eu tenho dor de cabeça, eu fico com uma enxaqueca terrível, não é para todo mundo, cada um tem um organismo, eu tenho um organismo. E o importante do jejum também não é o ficar sem comer, né, o importante do jejum, de orientar o jejum intermitente, que eu falo para os, né, isso a gente estuda, não é a parte que não come, é o que come na janela. No horário que come, na janela. Então não adianta você fazer o jejum intermitente, ficar 12 horas, 16 horas, 8 horas, 10 horas. E tem indicação. E tem indicação. Então assim, não é para qualquer adolescente que quer bater uma meta de peso que o jejum vai funcionar. Perfeito. Não vai funcionar. Às vezes até, até, né, dá o efeito rebote, dá o efeito ao contrário. Sim, e essas estratégias, né, essas maneiras da gente encaminhar ou orientar essa alimentação depende de vários fatores. Depende do objetivo, depende da rotina desse jovem, se faz atividades extras ou se não faz. Eu tenho jovens, adolescentes, que ficam estudando 5, 6 horas seguidas sem se alimentar. E também não fazem atividade física. Eles estão gastando energia também. Eles também precisam equilibrar um pouquinho, tirar um intervalinho. É importante, né, a gente tem, ou até a gente tem as questões que você falou das telas, né, a gente não pode também considerar que as telas são vilões, porque assim, veio para ficar. Isso, é saber utilizar. Veio para ficar. E uma coisa que eu sempre falo é assim, né, que a gente tem que ter alimentação saudável igual a matéria da escola que você não gosta. Por quê? Quando você está em dificuldade alimentar. Vamos pensar, não gosto de física. Tenho dificuldades em física, não gosto de física na escola. Tá, mas você não tem que fazer prova de física? Você não tem que estudar na prova de física? Você não tem que assistir a aula de física? Você não vai ter que fazer um vestibular que vai cobrar a física de você? Então, você tem que arrumar uma maneira de tornar a física confortável. Você tem que arrumar uma maneira de você atingir suas competências em física. É a mesma coisa quando você não gosta da alimentação saudável. Você tem que arrumar um... Ah, eu não gosto de comer salada. Tudo bem. Então, o nutricionista, ele é o profissional que consegue te orientar a encontrar uma maneira de deixar esse desconforto um pouquinho mais confortável. Perfeito, Laura. Agora, que conselhos que vocês dão para os pais? Porque imagina que nós temos aqui vários pais que veem os filhos muitas vezes com comportamentos... Eu não estou dizendo do quero comer o brócolis ou não, mas às vezes com essas dietas, com essas linhas mal orientadas, com posturas mal orientadas. Como é que vocês orientam os pais a identificar eventualmente que o jovem está indo por um caminho errado e o que ele pode fazer para tentar resgatar? Eu acho que o primeiro é você observar as escolhas, se começou Ah, compra isso, compra tal coisa. Ah, fulano está comendo isso. Ah, eu quero comer tal coisa. Então assim, você já tem que... Ué, mas por quê? Para quê? E aí, procurar o como. Como a Laura falou, é o nutricionista. Ah, mas o médico, não sei o quê. Gente, é tudo, é integrado, né? Mas a gente estuda, eu na época ainda fiz cinco anos de faculdade, agora são quatro, enfim, são... A gente estuda uma área específica, a gente vai se especializando nisso, então o profissional que consegue orientar tanto a família quanto a criança ou adolescente é o nutricionista. Então se você vê que está saindo muito ali fora, né? Ah, eu vi isso daqui, eu quero comer isso, ah, o fulano está fazendo dieta, é... low carb, cetogênica, ah, deixei de comer carne, deixei de comer não sei o quê, então tudo isso precisa de orientação. Bom, aí são dois pontos, né? Eu queria trazer uma reflexão, porque quando... Eu sou mais velho que vocês, mas há muitos anos atrás, existia ainda na minha, como os meus pais, o hábito da gente almoçar e jantar juntos. É, hoje já não tem mais. E que hoje isso acho que dificulta bastante essa percepção, porque a gente sentava à mesa para almoçar e para jantar, era o momento do diálogo da família, era o momento que o... Meu pai não era tão aberto a contar os problemas dele, não era tão moderninho assim, mas era o momento que a gente estava ali junto e eu tento fazer isso em casa, de estar, de sentar junto, e ali que a gente percebe o hábito do filho, e ali que ele conta as coisas, né? E a gente percebe que esses hábitos da família se reunir à mesa diariamente está cada vez mais raro pela dinâmica do dia a dia, da rotina, dos horários. Isso é um dificultador, vocês devem perceber isso no consultório, essa dificuldade da família estar junto à mesa para se alimentar e para conversar, porque ali pode ser um grande diagnóstico, um termômetro. É um momento de você perceber o que está acontecendo com o seu filho, né? E a gente realmente perdeu um pouco isso. Eu vejo que as pessoas estão tentando voltar, assim. Concordo. Eu vejo que tem um movimento que é o, né, do comfort food, do slow food, estão tentando voltar. Mas, mas também tem aquilo que você falou, não adianta você querer isso e aí você ficar lá com a pôr, ah, mas eu estou aqui, mas estou, eu estou, né? É uma... Eu estou, mas não estou. Eu estou, mas não estou, né? A atenção plena ali no momento da refeição é complicado. É complicado para a gente também que é da área, não é só para... para as famílias. Para as famílias. Mas você percebe o movimento das famílias parecidas? Eu percebo, de tentarem, de tentarem, e assim, e o mais interessante, ontem mesmo eu atendi uma menininha que a mãe estava desesperada e viajava, eu falei, tá, oito e meia da noite você pode vir? Posso, então tá bom, então vem. e assim, e ela falou, eu faço de tudo para almoçar com ela, né? Então, para estar junto ali e para almoçar, enfim, mesmo que não seja em casa, isso é importante, às vezes não é em casa, às vezes é pegar o seu filho para almoçar, Perfeito. e ter ali aquele momento, enfim, até de escolha de refeição e de troca, esse movimento, ele está acontecendo, mas a gente também entra num outro estágio, que isso a gente até os 12, 13 anos ok, mas também tem a questão de depois dos, acho que descolam um pouquinho, Descolam um pouco e eles querem estar descolados, eles querem almoçar, outro dia eu vim almoçar no Noa que quase fui expulsa, né? Porque me botaram, me botaram numa mesinha lá no canto, assim, tipo, Oi tia, tia, né? Então, assim, isso acontece, mas eu estava ali até de olho, até para ver o que a minha filha, o que a minha filha me fala, se é realmente o que ela está fazendo e até, não, a Maria Luísa todos os dias come isso, troca a batata por purê, batata frita por purê, pega a salada, então, ufa, ok, cumpri o meu papel, mas, é uma das coisas que a gente tem, e assim, mesmo que, quando tem essa quebra, acho que a gente tem que ter esses momentos de, tá, peraí, vamos estar junto, vou lá junto, né? É porque o estar junto tem o lado que a gente, hoje a nossa pauta aqui é sobre a nutrição, sobre o que comer, mas, eu acho que o grande, o grande motivo que talvez esteja trazendo essa reunião é passar a ouvir mais o jovem, né? Sim, sim. porque hoje a gente tem uma preocupação de como eles estão vivendo, quais são as escolhas que eles estão fazendo, quem são os amigos, a questão da depressão, da saúde mental, então, se a gente está mais perto, a gente consegue identificar mais rápido se tem alguma coisinha ali, um senão de alerta. A cozinha da casa, ela sempre foi o coração das casas. Sim. Porque cozinhar demanda tempo, demanda planejamento, demanda higienização, preparo dos ingredientes, fazer o prato, e fazer, e pôr na panela e tal. O legal do churrasco, não é o churrasco, o legal do churrasco é porque ele demora, você passa uma tarde conversando agradável enquanto vão fazendo carne, enquanto vão conversando, enquanto vão... Então, esse ambiente, é o que eu te falei, ir no cinema comer pipoca é muito mais gostoso se tem alguém junto com você, se você está acompanhado. porque você tem um ambiente ali legal de alimentar, né? O cuidado com esse ambiente é mais importante. Por exemplo, esse exemplo do ir ao shopping. Se a gente tem uma família que na hora da refeição é sempre um estresse, é sempre uma briga na hora de comer, é sempre estar com pressa, come logo, toma atrasado, é sempre aquele vucu-vucu na hora de comer. Na hora que a gente vai num passeio, aí está todo mundo relaxado, o tempo está mais tranquilo, aí come um lanche lá e come uma comida mais gordurosa e tudo mais, que tudo bem, pode até estar no passeio. Mas olha a associação que a gente está criando, né? Que comer saudável é ruim, não é agradável, não é prazeroso. E o comer não saudável ou mais desequilibrado é o legal, porque meus pais estão tranquilos, eles não estão discutindo, não estão me obrigando, não estão, né? Então, eu acho que a dica principal para a gente poder dar aos pais é olha com carinho para o ambiente alimentar. É preferível que vocês comam um delivery em paz do que ser uma comida saudável num puro estresse. Olha, positíssimo. Então, acho que quando a gente consegue ter uma, lógico, ter as referências, ter a exposição, a orientação correta com o nutricionista é fundamental. Mas eu acho que se a gente conseguir ter essa orientação de ambiente alimentar, eu acho que o ambiente alimentar propicia uma conversa. Um ambiente alimentar propicia eu saber como é que foi seu dia, o que você fez na escola, o que você fez hoje. É o famoso de não tomar um cafezinho, o mineiro tem um cafezinho que vamos sentar e vamos tomar um café. Só que quando a gente está falando de adolescente é com cuidado. Claro. Porque, às vezes a gente está, o adolescente teve um dia péssimo e não está aberto a conversas. Então, só de você trazer uma refeição em paz, você já está trazendo para ele um lugar de segurança, um conforto ali. Sem cobrança. Sem cobrança. Então, se não está rolando ele aceitar aquela salada ali, porque, cara, se você ficar toda hora, experimenta. Prova. Pega um pedacinho. Chato, né? É chato. Ninguém gosta disso. Ah, eu fiz com tanto carinho para você. É, ou as chantagens emocionais, né? Então, assim, isso são estratégias que a gente já sabe que não funcionam, né? De ficar forçando a criança a comer, o jovem a comer, a experimentar, a provar, tanto é que a gente nem usa em consultório a palavra experimenta. Eu não falo experimenta nem prova. Porque o experimenta já tem memórias de coisas ruins. Eu falo prova, a gente prova roupa, sapato. Isso. Comida a gente come, ou a gente gosta, ou a gente não gosta. E se não gosta, a gente tem que encontrar qual é o caminho mais confortável em matéria de física. Legal. Porque, eu, por exemplo, eu, Laura, eu detesto cenoura cozida. Eu não como beterraba. Não gosto de cenoura cozida. Eu adoro beterraba. Eu odeio beterraba. Gente, me perdoa, eu não coloco em cardápio, às vezes eu esqueço, mas é porque eu não gosto. Mas, por exemplo, eu não como a cenoura cozida. Mas eu aceito ela crua, eu aceito ela num bolo de cenoura, eu aceito ela numa panqueca de cenoura, num suco de laranja com cenoura. Eu gosto de cenoura, só que eu não gosto dela de todas as formas. Então, às vezes, eu sempre... Eu não gosto de beterraba de forma nenhuma. Eu sempre uso esse exemplo que é assim, às vezes, gente, tua mãe fez uma beterraba errada. Odeio beterraba, mãe. Que não foi uma receita certa. Porque nem toda família gosta de cozinhar. E tá tudo bem não gostar de cozinhar. Só que então, vamos então descobrir uma maneira, uma orientação pra sua família, pra sua rotina, pro seu universo alimentar que funciona. Ou o que que pode vir a substituir a beterraba que tem o mesmo efeito nutricional. E a indústria? Vem pra ajudar também. Eu sempre falo isso. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas ele não come feijão. Tá, mas gente, o feijão é o quê? Uma leguminosa bacana, batendo completa e tal. Mas, da família do feijão, o que que temos na família do feijão? Ou então, tem mãe que fica louca comigo, ah, ele não come nada verde. Daí, olha, você come uva verde? Como? Comeu coisa verde. Calma aí, pera, né? A natureza, ela também tem essa questão, né? Não é assim, o verde tá muito focado ali no alface, enfim. Na verdura, né? Na verdura, né? Mas a gente tem as frutas. Então, e a gente consegue entender. E é isso, esse equilíbrio. Ah, legal. Não tá comendo, excluiu, qual que é o problema da nutrição hoje que a gente tem de desenvolvimento? A criança excluiu o grupo inteiro. Então, um andarzinho todo. tirou todo o andar. Nem fruta, nem verdura, nem legô. Vamos lá, como é que vocês estão enxergando? Não é o caso do andar, porque eu tenho nativos, mas como é que vocês estão vendo hoje? Eu, por favor, não fique com raiva de mim quem tá nos assistindo. Eu vou chamar de uma tendência, ou um modismo do vegetarianismo, do veganismo, porque muitos fazem, porque realmente acreditam naquilo e tem uma lógica e tem alguns que vão meio que na onda porque a pessoa que, a cantora que eu curto é, então também quero ser. E sem entender por quê. O que que eles fazem normalmente, né? Eu, Laura, decidi que quero, a partir de hoje, não quero comer carne. Pelas razões que forem. Seja o meu ídolo, seja por questões éticas, a primeira coisa que eu falo quando vem um vegano, ah, eu virei vegana, virou? Então vamos tirar o teu tênis, né? Não dá. Celular, esse iPhone também esquece, né? Nossa, essa calça jeans, hum, né? Você usa creme, usa maquiagem? Ah, então vamos ver. Daí elas já me olham. Não, o veganismo é um estilo. É um estilo, né? Mas, por exemplo, o que que o jovem normalmente faz? Ele exclui a carne do prato e ele não sabe substituir. O que que ele faz? Aumenta o carboidrato. Ele aumenta o macarrão, só que a proteína não é substituída por mais macarrão, mais carboidrato, mais arroz, mais pão. A proteína tem que ser substituída por proteína. A proteína. A gente tem proteínas vegetais. É possível um adolescente ser vegetariano saudável? É, completamente. O que que precisa? Orientação. Por quê? A gente tem aí sítios de absorção de ferro e de cálcio, né? Eles têm o mesmo sítio de absorção. Então, um bife é muito rico em ferro. Então, é uma refeição rica em ferro naquele momento. Se eu tirei esse elemento e eu não tô substituindo por outras fontes, alimentos fontes de ferro, eu vou começar a causar uma deficiência, uma anemia, de repente, né? Ou a falta da B12, que é um que chama mais atenção, né? Do vegetarianismo. Que é completamente substituível pelo olhar da nutrição. Só que, nessa adequação de ferro e cálcio, normalmente eles trocam, ah, eu não como, vai ter uma esfirra na cantina. Ah, eu não como esfirra de carne, eu vou comer esfirra de queijo. Porque você não tá trocando. Você não tá trocando, porque o sítio de absorção do ferro e do cálcio é o mesmo. Mas eu tenho que te dar orientações de, poxa, essa é uma refeição que eu preciso que você coma mais ferro. Então, em vez de pedir esse, que tal pedir outro sabor? Ou que tal fazer de espinafre, de vegetais, ou adiciona, de repente, uma vitamina C que ajuda esse ferro a ser absorvido. Então, existem estratégias. Tem combinações que vão ser adequadas pra substituir escolhas. Então, uma orientação. Qual que é o problema do jovem que decide tirar a carne do seu cardápio? É fazer isso por conta. Esse é o problema. Isso é o que mais causa deficiências nutricionais. Agora, é possível e com orientação. da experiência de consultório de vocês, tá tendo muito jovem que vai pela moda, assim, quero ser vegano? É, eu recebo mais veganos do que vegetarianos. Vegetarianos, eu tenho algumas, mas que já são de família, assim, que já veio, daí entrou na... Os pais. Os pais, é... É uma questão de valores, talvez. É, não, eu tenho mamãe que é indiana, então já é uma coisa, assim, né, mais, enfim, cultural ali do que... Perfeito. Do que escolha mesmo. E eu tenho o caminho inverso também, desse adolescente que foi criado como vegetariano e por exemplo, eu quero comer um hambúrguer de carne, não quero comer um hambúrguer de soja. Você também tem que avaliar, porque, né, tá, como que vai reintroduzir isso, como que você vai trocar, qual a quantidade, porque a maioria desse caso específico, o que acontece? Em casa, ele vai continuar vegetariano e fora de casa, ele vai comer, então às vezes vai também, vai ter uma hiperproteína aí que talvez não precise, mas... É essa orientação. É a orientação. Você acha que os pais devem se preocupar com essas decisões das crianças? Se for por conta, na minha visão, sim. Eu acho que sim, até sim, se for uma questão, às vezes eles, é um documentário, às vezes é um filme, às vezes é um artista, né, então, e qual que é a demanda que tá trazendo também, o que que ele quer com isso, ou é um colega, é alguém próximo, então, o que que... É se incluir num grupo? É se incluir num grupo, é ser aceito, né, o que que ele tá buscando? Porque sabe, Natália, eu vejo muitas vezes os pais, qualquer desconforto com os filhos, há uma tendência de procurar um psicólogo. É, de terceirizar, né, a gente quer terceirizar bastante coisa. Mas eu acho legal. Mas às vezes não é o psicólogo, é o nutricionista que tem que procurar. Às vezes é o nutricionista. Porque às vezes a questão não é, não é só o comportamento por si só, tem alguma explicação que o nutricionista pode ajudar a identificar. E tira essa responsabilidade, porque às vezes o pai falando, ai mãe, ai pai, sabe, é porque eles já estão naquela fase adolescente de se descolar dos pais, né, então quando a gente consegue encontrar, às vezes, um profissional que traz uma orientação, aí quem tá falando não é a mãe, quem tá falando é o profissional. E assim, é importante ter uma ideia. Santo de casa, que faz milagre, né? Exatamente. Às vezes faz. Às vezes faz. Eu não posso reclamar, porque, graças a Deus, a minha filha tem hábitos muito melhores do que os meus, eu confesso. E, enfim. Tá tudo bem. Mas, o importante também, quando a gente recebe um consultório, tem essa questão, claro, não foi a mãe e o pai, mas eu trato, eu falo, gente, acho que se um dia alguém, uma mãe me ver aqui, vai achar que eu sou muito louca. Porque você tem que tratar eles de igual pra igual. Você só vai conseguir que ele entenda o que a mãe e o pai quer, né? Se você conseguir descer, aí sim, descer ali e, e peraí, tá, onde você tá? Trazer uma linguagem igual, né? Trazer uma linguagem e assim, e entender o contexto, entender o momento, e conseguir entrar. Esse é o desafio nosso como professor. Porque ao mesmo tempo que você é o adulto da relação, você tá ensinando física. Sim, você tem que ter uma relação de respeito, mas você não pode, é uma questão de hierarquia, né? Muito... É difícil, por exemplo, eu conseguir me conectar com eles sem entender o desejo dele de ir no show da Taylor Swift, por exemplo. Nossa, é verdade. Porque eu não posso desdenhar. Ou até se, eu odia até você ir no show da Taylor Swift e tentar entender o que que tá acontecendo. Eu tentei, eu só não consegui comprar ingresso, mas eu tentei comprar. Mas Harry Styles eu fui. Porque essa, acho que essa questão de, que isso é um conselho pros pais, né? Que os pais talvez não é perder a autoridade, não é perder o papel de pai, e também não é, na minha visão, se colocar como amigo, mas é tentar entender. Ao mesmo tempo que, por exemplo, esses dias a Maitê fez uma, pô pai, você precisa ter uma cultura melhor pop de músicas, então eu vou fazer uma playlist pra você, e quando a gente for pra casa, eu vou te mostrando. Falei, justo, então na volta, você me mostra a sua e na ida eu te mostro a minha. E aí eu fui mostrando as bandas que eu gostava de Die Straits, Pink Floyd, Led Zeppelin, Metallica, e ela falou, não, essa eu gosto, essa eu não gosto. E ela foi me mostrando música, assim, essa eu gosto, essa eu não gosto, essa melodia me agrada, essa não me agrada tanto. E foi muito legal, porque ela me mostrou músicas que eu não conhecia, que eu passei a curtir, que eu me vejo ouvindo sozinha no carro, e ela também entendeu um pouquinho até das minhas músicas, às vezes caipira, música de viola, que eu curto, eu tava assim, nossa, parece muito chato. Não, essa eu gostei, essa eu achei legal. Mas é esse equilíbrio do diálogo, né? Porque às vezes a gente tem, isso é uma coisa que acontece até na nossa área mesmo, né? Quando uma mãe tem um adolescente e vai procurar um nutricionista, a gente acaba tendo dois extremos. A gente tem aquele nutricionista que ignora o adolescente e fala com a mãe, e tudo é culpa da mãe, coitada dessa mãe, que foi procurar ajuda e saiu com mais uma carga de culpa nas costas, né? E a gente tem aquele outro ou extremo, que é um nutricionista muito infantil, que infantiliza muito essa consulta. Então, tem que ser um profissional que entenda dessa faixa. E conecte, né? E se conecte. E consiga encontrar uma linguagem que flui. Às vezes flui sem os pais estarem presentes, porque ele sente mais conforto em trazer situações. É claro. Porque, enfim. Tem que existir complicidade, né? Tem que ter uma conexão. É porque, assim, você não consegue, você, a comida, você não consegue desassociá-la do seu dia a dia, né? Então, você tem que, eles têm que entender que isso vai fazer parte da vida até o último dia de vida, né? Então, qual que é o papel agora? Não é pensar, não é planejar o futuro, né? É o hoje. Pra eles é o hoje. Sim. Então, hoje, o que que eu posso fazer hoje? Hoje eu posso escolher não fazer isso. Beleza. Então, hoje, ok. Não ficar com o negócio, mas você prometeu que nunca mais, que você não, né? É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. E nesse sentido, eu queria só aproveitar aqui a presença de vocês, que está sendo muito bacana. tem alguma contra-indicação? Como é que vocês enxergam esses suplementos alimentares de whey protein, de creatina? Como é que é isso dentro desses jovens adolescentes que estão indo para a academia? Que eu percebo, hoje eu vejo os meninos, antes eles traziam todinho, suquinho, agora tudo proteico. Tudo proteico. E ou vem o shake, que eles botam água aí na copinha. É, precisa de orientação. Eu até, eu falo muito, assim, eu até uma certa, se não é um adolescente que treina mínima, não é o treino de academia uma hora, três vezes por semana que você suplementa, eu, eu, minha conduta, tá? De suplementar um adolescente. Eu acho que a suplementação, ela existe, ok, mas tem que ser individualizada. Adolescente, eu não gosto nem de falar, segue, compra tal marca, não, eu gosto de, você pode manipular? Então a gente manipula de acordo com a sua idade, de acordo com, né, com seus exames, com seus, com a parte orgânica e aí a gente faz isso. Eu nem sabia que dava pra manipular suplementos assim, dá, dá, que legal. Então você manipula e aí, ah, mas você quer caro, claro, mas assim, ele não tem essa necessidade, você quer? A minha orientação é essa, né? Já que quer, vão fazer direito. Vão fazer direito, porque às vezes você entra nessas, nessas marcas e nessas coisas já prontas, nunca é o whey 100% puro, às vezes tá misturado outras coisas que pra ele não precisa, porque ele não treina esse tanto, entendeu? E pode fazer mal. Pode fazer mal. Na verdade é assim, o que é o whey protein? O whey protein é uma proteína, é uma proteína do leite, do soro do leite. Isolada. Isolada. A gente tem ela concentrada, isolada, hidrolisada, aí tem categorias. Mas, esse whey protein nada mais é do que um módulo de proteína. Tá. Mas ele tem que ser orientado por quê? O que é normal do jovem fazer? Ele vai lá, abriu aquele sacão, pega o scoop, aí, vou lá, sem scoop. desse tamanho, essa não é a orientação. Essa não é a necessidade. Existe uma medida, existe um limite que seu corpo metaboliza. Passou desse limite, você só vai fazer xixi caro. E, ou sobrecarregar os seus rins. Né? Então, lembra que eu... Porque eles não tomam água o suficiente pra fazer esse metabolismo, Mari. Então, a gente tem que orientar. E tem problema consumir? Orientado, não. Agora, tem problema e por conta, porque é tudo proteínco hoje. A mesma coisa as bebidas, elas têm 15 gramas, 18 gramas, 23 gramas. É individualizado. É individualizado. Não significa que quanto mais proteína, é melhor. Não, às vezes você não precisa de 23 gramas, você precisa de 15. E eles consomem isso com a intenção de que isso gere massa muscular. Massa muscular. Massa muscular. Inorientado, assim, não adianta nada. E a creatina? Creatina é a mesma coisa. O que a creatina faz? A creatina, ela puxa água para o músculo. Ela ajuda a gente a dar mais força, mais resistência muscular nesse sentido, porque ela tá deixando esse músculo cada vez mais hidratado. Agora, a creatina, por conta, tem limite de dosagem. Muitos dos suplementos esportivos, eles não são indicados. Um, por exemplo, que é muito comum dos jovens terem consumo. Energético. Não é indicado. Energético não é indicado. para menores de 19 anos. Gatorades, essas coisas? Não, energético. Aquelas leitinhas, o Monster, Bebidas doutônica, a mesma coisa. eles não são recomendados. Por quê? Porque, além deles, eles têm vitaminas, eles têm minerais? Tem. Mas eles têm uma dosagem de cafeína, de taurina e de outras substâncias estimulantes ali que desorganizam o sono, que deixam mais irritado, que mexem com... O consumo de café também não é indicado para crianças? Ou adolescente? É indicado também a mesma coisa. A gente está no congresso que a gente foi e tem dosagens, né? Só que assim, é uma dosagem que um chocolate já teria. Entendeu? Que em outros alimentos a gente tem elementos análogos aí à cafeína ou parecidos com a cafeína nesse efeito no organismo e que já dariam essa cota. Então, esses energéticos para adolescente, não. Não são indicados. E isotônicos também não, muito. Isotônicos também. É uma reposição, né? Porque é uma reposição. Então, você tem que... Você correu, você perdeu, desidratou, ok, isotônico. Agora, você... Eu estou assistindo aula e estou tomando isotônico. E fora que esses estimulantes, essas bebidas estimulantes, geralmente elas são também diuréticas. Então, elas promovem uma desidratação. Fora que... Eles não tomam água. Em uma dosagem inadequada, são até irritantes para o músculo cardíaco. E a maioria não toma... Por causa do tachicardia. Então, a gente vê eles tomando creche de suco. Agora, eu vou defender o pouco. Eles tomam água durante as aulas. Porque aí, o tempo todo, posso encher minha garraça? Ah, para ir no banheiro. Para sair. Para sair da sala. Isso. Agora, a tarde... Gente, vocês tomam a mesma quantidade de água que vocês tomam durante a aula da tarde? Não, imagina. De jeito nenhum. Existe uma orientação de quanto de água você precisa. Só que isso é individualizado. Eu não sei a sua composição corporal. Eu não sei detalhes para você. A gente tem, né? Eles pegam muitas vezes desses vídeos de internet, e tudo mais. A contagem lá de 0 a 35 por quilo de peso. Mas isso é para indivíduos adultos. A gente tem uma orientação para menores de 18 anos, por exemplo. Eles devem beber mais água do que um adulto? Não. Não. Tem a ver com o seu peso. Tem a ver com a sua altura. Tem a ver com o seu metabolismo. Tem a ver com o seu metabolismo. Entendeu? Em alguns casos até, né? A gente que é de área clínica, hospital também. A gente tem casos até de restrição de água, né? De controle. Então, a gente tem... Restrição hídrica. Cada um tem essa... A individualidade, né? A gente volta sempre no mesmo ponto, que é tratar a nutrição de forma individualizada. A creatina, por exemplo, que você estava falando, né? Então, não adianta... Ah, eu vou tomar creatina. Ontem tem jeito de uma menina tomar uma creatina. Mas não toma uma gota de água. Ou seja, vazio. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, o que pode ser um causador? Doença inflamatória intestinal. Sabe? Mas... Gastrite. A gente tem consequências dessas escolhas. Porque... É o que eu falei. Você está fazendo xixi caro. Mas para você fazer um xixi caro de eliminar tanta proteína assim, você já está sobrecarregando aí seus rins. Você já está... Então, assim, você está fazendo algo de forma não orientada, achando que está bom. Seguindo um padrão alimentar que não é o seu para uma rotina alimentar que não é a sua e um treino. E um treino de duas vezes na semana. É. Não, né? Isso é uma coisa importante. A gente tem que diferenciar. Esse jovem, ele faz atividade física ou ele é um atleta. Ou ele treina. Eu tenho uma atletinha aí de BMX que é famosinha aqui na nossa região. Manu, que é maravilhosa. Ela é campeã, bicampeã. E ela treina quatro horas por dia. Seis horas por dia. Isso é uma rotina de atleta. Isso é uma rotina que precisa de suplementação. Então, ela eu preciso adequar porque o volume alimentar que ela tem que comer ela não consegue comer. Então, eu preciso encontrar maneiras de facilitar. O estômago dela não aguenta. Eu preciso dar uma proteína líquida. Eu preciso dar de outras formas. Ajustar de outras formas. São as exceções. São as exceções. Os alunos não são atletas. Eles fazem atividade física. Vai na academia fazer 40 minutos e já te dá. Ah, mas eu vou todo dia. Não tem problema. E os grupos que vão em academia eles passam duas horas conversando e já... Fez a foto, né? Tá pago. Fez a foto, tá pago. Então, é... Pra gente ir pro nosso finalzinho, gente, eu tenho percebido cada vez mais alergias alimentares. Alunos com mais intolerância, intolerância à lactose. Por que isso? Ou a gente tá diagnosticando mais? Isso sempre existiu? Eu acho que a gente tá diagnosticando mais e também tá aumentando mais. Desculpa. Desculpa. Porque a alimentação, ela mudou, né? Pensa que antes você comia... Eu sempre dou esse exemplo. Você pegava o pão, você moía o trigo, ia fazer pão com trigo, bababá, moído. Aí virava o pão francês. Aí hoje você come um pão que dura 30 dias num pacotinho. Só porque ele tem castanhas, você tá achando que ele é mais saudável. Então, assim, a gente foi mudando muito os alimentos, né? Transformando eles. E o nosso corpo, querendo ou não, a gente ainda tem apêndice, né, André? A gente dá mais preciso. E é assustador a gente ver um alimento que dura 40 dias ali sem uma formiga ir lá buscar. Sem uma formiga, você achar que aquilo ali é mais saudável que um pão francês que dura 3 dias. Então, assim, essa modulação toda da indústria não bateu com a modulação do nosso organismo. A gente não evoluiu pra essas absorções novas desses nutrientes sintéticos, dessas coisas. Até porque a nossa genética, o nosso DNA é milenar perto do que a gente viveu de transformação nos últimos 20 anos. Isso. Então, isso é um causador também de alergia, de intolerância, porque o nosso corpo não tá preparado. Essas intolerâncias aglutem a lactose, tudo isso, né? Alergia acaba sendo também, claro, pode ter caráter genético, né, mas a gente tem esse fator ambiental importantíssimo. Então, essa questão da qualidade dos alimentos, hoje a gente tem medo de comer pão francês, a gente tem medo de comer macarrão, de comer arroz, né? Mas a gente come um pão num pacotinho só porque está escrito lá castanha do Pará. Ou high protein, né? Não sei o que é proteína. E o negócio como... Integral. Integral, é! É, super valorizante. É, um tempo de prateleira gigante, muitas vezes, mas eu acho que quanto mais a gente volta, né, pra... Porque qual que é a nutrição que funciona? A nutrição, que a gente fala nutrição raiz, né, que é coma bem, coma bem arroz, feijão. Eu brinco com a nutrição funcional que tem, né, nutricionista funcional. Eu sou funcional, aquela que funciona pra você, né? Exato. Mas a gente tem, né, essas... Muitos desses mitos e tudo mais, como faz... As pessoas têm medo de comer... Eu sempre falo assim, os pais me perguntam, nossa, mas ela está querendo comer duas bananas. Eu falo, é, se fosse mais uma bolacha recheada, ninguém me perguntar, né? Porque está tudo bem a criança comer um pacotinho de biscoito, um pacotinho, tudo é pacotinho. Um pacotinho de bis. Um pacotinho, um pacotinho. Só que eu falo assim, e aí fica assustado, nossa, mas você já comeu duas bananas, tem certeza? Tem. Então, assim, a gente tem medo de comer comida saudável. E aí, lá na introdução alimentar, as mães também já ficam com isso, né? Ai, porque é alergia para o treino do leite, alergia não sei o quê. E, assim, e aí, o que que faz? Para o alentamento materno e vai pra fórmula. Você já está começando industrializado ali também, né? Então, assim, tudo isso... E aí, às vezes, essa criança que foi alérgica lá na primeira infância, ela se torna um alérgico por causa da vida, porque a mãe fica com tanto medo, com tanta coisa, e já foi para o sinteto. Então, assim, é... Ou até essas restrições encabidas. Faltou a vitamina S. Faltou. Às vezes falta, às vezes falta. Muitas vezes falta. Ou a gente tem, né, aquele caso assim, ai, a gente não toma leite, porque leite é ruim, leite é inflamatório, leite não sei o quê. A gente já tem estudos falando até o contrário, leite é anti-inflamatório. Mas, de qualquer maneira, a gente tem essas restrições descabidas, que acabam girando uma criança que não consegue mais tomar leite depois. Que não consegue metabolizar. Não metaboliza mais essa lactase, essa enzima. Porque o nosso corpo, ele é inteligente, não vai gastar proteína tua, né? Proteína é algo muito caro. Entendi. Então, ele vai gastar para onde está precisando. Se não tem aquele consumo alimentar, eu não vou construir mais essa enzima. Só que, claro, tudo isso é uma construção, né? Então, a gente tem que considerar dentro do que ele come. Tá, mas parou o leite por quê? Porque tem um alérgico na família, então a família inteira resolveu não a ilegal. Essas alergias, né? Essas sensibilidades alimentares que têm aumentado, são muito por essa melhora de diagnósticos. Perfeito. Melhora de diagnósticos. Mas existem tipos também, né? A gente vai ter aquele que vai ter uma reação pronto-socorro, né? Anafilática. E a gente tem aquela reação que é um desconforto, a gente tem aquela reação de pele muitas vezes, né? Então, essas sensibilidades é legal porque traz uma atenção para si. Perfeito. E aí você começa a prestar atenção. Pô, mas o que está comendo? E às vezes, a gente pensa que é alimentar e não é. É o amaciante da roupa, é o cosmético que começou a usar, é um perfume novo, é outros elementos. É um comportamento emocional, um estresse que está vivendo. A gente tem muito esses sintomas, como é que a gente fala? Psicosomáticos. A gente tem muito. Ainda mais numa fase tão ansiosa que é a fase do vestibular. Então, agora você tocou um ponto que eu acho que é o último papo nosso aqui. Tem alguma... Que orientações, que dicas vocês dariam para um aluno, um jovem de 17 anos que está ali vivendo um ano de uma certa ansiedade, de escolha profissional, de... Talvez seja o ano que ele mais estuda, porque ele está ali... Principalmente o aluno que quer, às vezes, uma faculdade que é mais concorrida, um curso que é mais concorrido. Então, tem aquela competição, ele fica muito ansioso. Como é que vocês... Que conselhos vocês dariam? Fora o que a gente já falou aqui durante o programa inteiro, que é busque um profissional, busque ajuda. Então, meu filho vai começar a fazer o terceiro ano, já vamos tentar equilibrar a dieta dele desde o início. Mas que dicas vocês dariam, assim, práticas para um aluno que está fazendo vestibular? Eu acho que a ansiedade já vai estar ali, né? Já sabemos que vai estar. Não tem como não estar ansiosa. Não tem como não estar. A família fica ansiosa. A família fica com essa pressão também. Eu acho que quanto mais a gente conseguir, né? Tentar promover pequenos momentos, não dá para comer todo dia junto, está tudo bem. Foca no que dá. Então, se dá no final de semana, fazer um almoção tranquilo, em paz, faz o almoço em paz. Eu gostei muito do que você falou, Laura, de mais vale, às vezes, uma comida não tão saudável, em paz, em bem, do que uma comida super saudável com um clima horrível. Exatamente. Porque você perde o apetite, né? Você perde o prazer. E aí, se você não vê prazer, né? Pode ser... Pode estar gostoso, mas você está... Você não queria estar ali. Você fica tão em alerta, né? A gente vê isso. Os níveis de alerta sensoriais, eles aumentam muito nesse momento. Então, por exemplo, no vestibular, você está ali, não adianta, o que eu acho que a gente tem que... Que as famílias tem que entender é dê o acesso a alimentos saudáveis. A ansiedade vai ter, mas se você estiver ansioso, é melhor comer um pote de chips de batata doce do que enfiar uma caixa de bis. Tá. Essa caixa de bis não vai ser ele que está lá estudando 12 horas por dia que foi sair pra comprar. É a gente, né? Então, não tem em casa. Eu acho que, assim, os escapes de ansiedade... Ou oportunizar coisas menos ruins. Mas eu acho que quanto mais esse jovem conseguir, né? Porque vai ter ali uma rotina de estudos, né? Então, quanto mais a gente conseguir, poxa, legal. Então, vamos tirar intervalos e tentar trazer a importância desses pequenos intervalos. Tá. Pra se alimentar com calma. Pra poder fazer uma caminhada que seja sair ao sol. E eu tenho pedido pra todo profissional de saúde, física, mental que vem aqui, a gente reforçar a importância de dormir bem. De dormir bem. Nossa, durma. Durma as suas 7, 8 horas por noite. Isso. Que é absolutamente importante. E mais uma questão a respeito aí desses, por exemplo, energéticos, né? Eles atrapalham esse equilíbrio do sono. Esses hormônios do sono. E assim, e a concentração também. Você acha que, ah, vou tomar lá o energético pra ficar acordado pra estudar. Cara, você não vai absorver quase nada que você tá lendo ali. É. Porque a gente tem, né, esse equilíbrio. Eu acho que já é uma fase tão ansiosa que quantos mais esses pais conseguirem focar no que dá pra focar pra trazer mais leveza. Isso. Porque não é o momento. quando estiver estudando também não falar de estudo. Eu lembro que quando eu tava estudando pro vestibular, é, nossa, gente, era, aí todo mundo falava, ah, Natália, aí eu saía do quarto, as pessoas, nossa, você vai fazer o quê? Você tá estudando? Cara, era a última coisa que eu queria falar, né? Eu queria sair do quarto e, sei lá, ver televisão, queria tocar em outro assunto. Hoje é um desafio nosso, né, como escola, educar também a família. É, sim. Eu costumo dizer sempre, Natália, que o jovem do terceiro ano, ele tá com a pele muito sensível. Se você pergunta, às vezes o pai vem buscar o filho aqui depois de um simulado, no sábado. Aí, como é que foi? E como é que foi? Aí ele fala assim, nossa, pai, você nem me levou pra tomar um sorvete, já pergunta como foi. Aí o pai vem e fala assim, vamos tomar um sorvete. Nossa, pai, me leva pro sorvete e não pergunta como foi. Ou seja, os caminhos sempre podem ser espinhosos. Sim. Mas conheça o seu filho e talvez os seus pais ou as pessoas da sua casa pudessem identificar, poxa, ela quer ficar em paz. Vamos dar sossego pra ela. Ou não. A Natália, ela quer que a gente valorize o esforço dela e vão falar, nossa, filha, que legal que você tá estudando, porque isso vai alimentá-la e vai realimentá-la, né? É conhecer. É conhecer e saber também. E respeitar. E às vezes também, ah, tá muito focado, você como pai, como mãe, ele vai dizer, olha, vamos sair ali, vamos ali comigo, vamos... Isso. Vamos. Isso é importante. Né? Vamos ali. Vamos dar 15 minutinhos. Ah, vai cortar o cabelo comigo. Entendeu? Assim, coisas assim, aleatórias. Às vezes é importante. Eu acho muito importante. Eu acho que esses pequenos momentos de descompressão, né? Nessa fase. É, o que eu achei muito importante. Só que eu fico pensando assim, né? Já é um momento tão ansioso que a ansiedade tá ali. Será que talvez seja um momento da gente cobrar um emagrecimento, cobrar um certo... A construção de um hábito que talvez possa ter sido ou antes ou depois. É a coisa mais difícil que a gente tem. Até pra gente adulto. A gente falou isso hoje, né? Eu trabalho em hospital e, ai, porque não sei o que, eu acho que... Aí eu tava com outro profissional, ai, eu acho que a gente... Você não pode dar misto quente pra eles. Eu falei, gente, eles estão internados, eu vou dar o misto quente. Mesma coisa, cara, você tá estudando, entendeu? Também você vai ter o misto quente, né? Você não vai... Claro que é... Como eu falei, se a gente puder dar a sério... Não é só misto quente, mas... Não é só misto quente, mas... Mas você vai ter, não vai ser, nossa, mas você tá estudando, você vai comer um misto quente? Não, você quer um misto quente, ok, você quer a pílula... Claro, a gente tem, né? Pequenas orientações, mas eu acho que... Existem alimentos, por exemplo, que estimulam a gente ter um sono de qualidade. Um dos alimentos que a gente tem aí é a banana e o kiwi, por exemplo. São alimentos que estimulam a gente ter... É legal ter uma ceia, por exemplo, esses alimentos que eles ajudam a gente já a induzir. Ou então, criar uma rotina do sono. Não tem a rotina de estudo? Então, bora criar também uma rotina do sono. Porque dormindo bem, você vai absorver tudo o que você estudou e você vai acordar bem. Outra coisa importante também dessa fase, é muito comum eles acordarem e não tomar café da manhã. Pular essa refeição. É porque daí ele consegue dormir 10 minutos a hora. Ou então, consegue arrumar o cabelo. Consegue arrumar o cabelo. 9 minutos e meio. Mas o café da manhã, a gente já tem estudos que falam isso. A importância do café da manhã pra esse desenvolvimento escolar. Nossa gente, quanta coisa legal a gente falou. Eu queria agradecer muito vocês. Obrigado Natália, obrigado Laura por terem vindo. A gente agradece. Muito obrigada. Vocês que nos assistiram, acho que foi um dos Plank Talks mais longos que a gente fez. A gente passou até um pouquinho do tempo. Mas, é porque é uma pauta importante. Eu acho que não existe a saúde emocional, não existe a saúde cognitiva, não existe a saúde social sem que a gente esteja bem nutrido, bem equilibrado, com boas energias pra desenvolver o nosso dia a dia. Então, pra você que gostou desse Plank Talks, deixa aqui seu comentário. Compartilha isso com alguém que você acha que pode ser importante ter esse tipo de informação. Deixa aqui sua dúvida, deixa aqui seu comentário. Pra vocês, muito, muito, muito obrigado. Foi excelente. Aprendi um monte. Eu me considero sortudo porque a cada episódio eu aprendo mais um monte de coisa com gente muito competente e, acima de tudo, o que eu gostei muito da fala de vocês é essa humanização da nutrição. Quer dizer, não é só o lado técnico, não é só o tecnicista, que é muito importante, mas vamos permitir que, às vezes, alguém que está internado no hospital coma um misto quente que talvez não seja a melhor opção, mas aquilo vai fazer tão bem pra alma dele que vai ajudar a recuperar. A gente nutre a alma, né? Exato. Então, não é só... E o alimento, ele não vem só pra nutrir o corpo físico, ele vem pra nutrir a alma, o coração, trazer lembranças, né? Daquela... A minha filha, ela não vai estudar aqui esses seis meses, ela falou assim, nossa mãe, vou ficar sem a minha lancheira. Eu falei assim, gente, um adolescente falando que vai ficar sem a lancheira. Mas olha que legal, né? Porque assim, é uma lembrança que ela tem positiva, que eu preparo a lancheira dela, ela mesmo com 14 anos, ela traz lancheira. Isso é gostoso. Então, isso é gostoso. A nutrição e a alimentação, ela traz essas lembranças, ela traz esse carinho, esse conforto. E acho também que a gente trazendo um pouquinho mais de leveza pra esse momento de comer é o que vai trazer melhores momentos. Quem não tem aí uma boa lembrança aí com algum familiar ou um doce que lembra com carinho, uma receita de família que lembra com carinho, que não veio de algum lugar, que tem um lugar especial aí em festas de família e são memórias alimentares, né? Gente, muito obrigado. Professor, muito obrigada. Obrigado a vocês. Gente, fiquem atentos. Semana que vem tem mais um Plank Talks, um tema super interessante. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto